Olha o maluco! Olha as perninhas na boca dela! Chinatown Night Market. E a gente vai mostrar tudo que tem aqui agora, então bora começar a andar aqui. O que ele tá fazendo? Um macarrãozinho com cogumelos e... Você acha que tem tubarão aqui? Tubarão? Eu esqueci o nome desse peixe aqui, velho. Eu vi ele no mar, fiz um diving, eu vi. Isso aqui é uma bolinha de carne, tipo a nossa salsicha no Brasil. Olha lá, uma bolinha de carne ali. A galera aqui, mostrando sua arte. Como vocês vêem, tem de tudo, né? Tem a galera elegante, tem a galera de chinelo. Aqui tá cheio, hein? O Instagram deles deve ser bom. A gente comeu tanto e pagou tão barato, mano. A gente comeu muito e pagou tipo 300 bar. E esse restaurante não tinha Instagram. Porque a galera aqui não usa Instagram, eles usam uma outra plataforma. E os caras querem ver esse negócio aqui, ó. Isso é diferente. O que você acha que é isso, Ju? Os dumplings, as coisas que a gente come agora, com ginger tea. Interessante. Muito legal. Extraindo. O que é isso? Tomate? Será que a gente vai encontrar aquelas baratas aqui? É muito interessante. É muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, né? Sim. Olha, ele até uma modelo ali agora, ó. Muita comida, comida boa. comida boa e barata nos pratos aqui ó sem bar 60 bar sem bal o grande 60 bar o pequeno carne servidona e esses caras aqui ó michelã 2007 da frente irmão 2019 20 18 21 sabe agora entendi que eles ganharam não tem miséria que não é só fazendo um prato de alguém se liga se liga pra um peixinho quando esqueci o nome é com isso aqui não viu eu procurando a barata e aí parece né caraca olha o precinho 80 bar ou 100 bar eu não sei o que quer não mas tem o ovo de cordona só pode sopa de peixe que é uma sobremesa é de filhinho não sei como é que chama crespo e pouca crespo porque é então a cozinha com o alho alho então gengibre de novo esse peixinho esse peixe está me chamando a 70 bar né 70 bar mano eu vou pegar um mango smoothie suco de manga ok suco da manga diferente assim um dedo né fala outras pois dá um alôzinho para nós aí oi aí aquele esquema você escolhe vou levar para casa ou come agora podem ver isso que é um lugar bem turístico nativo não vem aqui apesar do prestar abaixo assim pra gente tem mercado bem mais barato que não é isso que esse aqui é turístico mesmo pega o talento dele o o e e e e e e e e ela tem pera dentro esse do marido não sei o nome é de que É diferente, não sei o que está acontecendo Isso aqui não é de manga, não? Não Em sal? É manga com o que? Aqui não é manga, não Será que ela usou dessas águas aqui, assim, ó? Ela deve ter usado essas águas pra fazer Talvez eu não vou beber isso mais Está com sabor salgado, cara Eu não vou tomar, não, Juliana É a primeira vez que a gente comprou um suco de manga A gente está com um sabor diferente A gozada que ela limpou a pia? Cara, estou brincando A galera aqui, dentro do que eles podem fazer, são extremamente higiênicos Já estou aqui há três semanas, comendo na rua, todos os dias Porque é muito barato, todos os dias comer na rua Não passei mal, nada Tem uma coisa, a comida internandesa tem muito óleo Porque é fritura, pra garantir que vai matar os vermes Você não quer jogar fora, né? Não É, eu te entendo Vamos tomar e passar mal Vamos tomar e passar mal Quero passar mal, o que você pagou? 40 40 bar Estou triste agora Um pouquinho lindão Maravilhoso Oi O coco no coco Você vai querer o mango stick rice? Não, não, agora Isso aqui é uma delícia, mano Mango stick rice É uma delícia É, fruto do dragão Manga Manga, que é o docinho, mano Essa aqui eu não sei o que é não, hein Plum Achamos Ui Achamos, amor Caralho Vou pedir Vou pedir, né? Vou ter que comer Você vai comer comigo, Julinha? Não Tem um escorpiãozinho Um grilozinho Uma porção de... Caraca, uma porção do que que é isso? De larva Tem outra espécie de animalzinho ali, ó Afinal, que você tem que alimentar tudo, né? Tudo? Sim, isso, isso Então como é isso aqui eu vou morrer, velho Então, galera, o escorpião ou esse bicho voador aqui? O cara jogou ali um desinfetante Caralho, viado Filme isso aí, o que é isso que ele jogou, velho? Ansegando da rua Caraca, mano Eu vou morrer agora, velho Você tá pronto, amor Não, mano Não, não Caraca, isso aqui a asa tá aberta, mano Olha isso aqui, velho Não, eu acho Calma, mano Não, é isso aqui, não Você acha que eu tenho que comer? Qual que eu vou experimentar primeiro? Eu não quero, não, mano Sim Ai, meu Deus Caralho Sim Oh Tem uma perna ali, velho É muito bom É muito bom Você acha que é um mango Mango? Sim Você é rindo Eu estou rindo Caraca, agora Eu não consigo nem engolir esse negócio, mano. Você precisa de um almoço, o outro. Almoço, bicho. Almoço. Você quer me ajudar com esse almoço? É uma coisa friazinha. Um almoço é bom para comer uma cerveja. Eu vou te beijar hoje à noite, Diego. Não dá pra... Ah, sim. Tá bom. Caralho, maluco. Olha as perninhas na boca dela. Olha a câmera. Caralho, meu amigo. Vai, meu Deus. Oi, oi, oi. Eu não quero engolir isso, mano. Caralho. Já apagou, agora a gente vai achar uma água. Tá tudo aqui na minha boca. Eu não vou engolir isso, não. Quero cuspir. All the food is inside my mouth. I didn't... What is this? It's worms. Why did you want some? Yeah. I just would throw this away. Wait. Desculpa. E ela comeu tudinho ou não? Posso experimentar isso aqui também? Yeah, of course. Oh, sorry. Of course, yeah. Isso aqui é uma larvinha. Ops, a perninha dela tava cortando meu beijo. Mano, isso aqui é de boa. Isso aqui é um snack. Vamos tomar uma foto. E a luz aqui, você quer vir comigo? Oi. Ele vai voar aqui. Acho que isso aqui eu vou engolir, hein. A larvinha é melhor. O escorpião tinha um caldinho dentro. Tinha uma passagem? Uma hora? 200 bar. Pra quem quiser. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye.